Tá afim de reunir a galera aí? Então bora fazer pizza! Chama o amigo, chama o vizinho, chama os parentes, bora fazer pizza hoje? Tarde! Bem-vindos ao canal Dando a Pizza! Nós vamos fazer uma massa muito fácil hoje, ela fica muito boa pra quem tem forno caseiro. Já deixa aqui o like no nosso vídeo, que essa receita aqui é aquela receita que você vai escrever no livrinho da vovó. Essa aqui vai passar de família pra família. Essa receita aqui você pode fazer sem medo, que essa aqui vai ficar a melhor pizza da sua vida. É uma receita que a pizza fica bem fofinha e não gasta quase nada. Ó, vamos lá na receita. Ó, já vou mostrar logo a receita pra ficar bem mais fácil aí. E se quiser anotar, é até melhor, fica mais fácil de você fazer a pizza depois. Ó, nessa receita eu vou utilizar 500 gramas de farinha, pode ser qualquer farinha, Dona Benta, Lili, a farinha que você tiver aí. 3 colheres de açúcar, pode até usar essa colher queimada mesmo, né? Se você tem a colher queimada de fogão, já deixa aqui nos comentários, viu? Ó, 3 colheres de açúcar, 1 colher de fermento biológico seco, pode ser aquele saquinho pronto com 10 gramas, e 1 colher, aquela de chá, de sal. Beleza? O óleo, você pode usar aquele copo que vem no requeijão, só pra você ter uma ideia aí. 1 polegar, 2 dedos, entendeu? É pouca coisa de óleo, tá vendo? 2 dedos de óleo. E a água, a gente vai usar essa aqui, o copo de requeijão também, e a gente vai usar ele bem cheinho. Pode ser que dependendo do tipo de farinha que vocês utilizarem aí, ele peça um pouco mais ou um pouco menos de água. Então, eu vou deixar um pouquinho de água de reserva e um pouquinho de farinha de reserva, pra gente ir acertando a massa no decorrer do vídeo. E aqui, a gente vai utilizar uma vasinha de vidro, um pote de vidro, pode ser um pote de plástico, o que você tiver aí. Desde que o pote seja fácil de você limpar, sabe? Limpar ele com a mão, pra retirar a farinha. Então, bora botar a mão na massa. A farinha, meio quilo de farinha de trigo, qualquer marca, esse pote já vai ficar pequeno com essa receita. Vou jogar as 3 colheres de açúcar, 1, 2, 3. Aí, eu vou jogar agora o fermento, as 10 gramas de fermento. Eu sempre jogo o açúcar próximo do fermento, porque o fermento e o açúcar, ele trabalham em conjunto. Pra massa crescer melhor, pra massa reagir melhor, o fermento fica, podemos dizer assim, que ele fica mais forte quando ele tá perto do açúcar, tá? Uma dica aí. Se você fizesse, ao contrário, jogasse o fermento junto com o sal, o fermento, ele ia ficar mais fraco, por conta que o fermento, ele acaba matando um pouco a fermentação. Então, ó, mexe bem direitinho, tô utilizando a colher aqui, pra evitar de fazer meleca. Aí, se você quiser mexer com a mão, eu gosto de mexer com a colher aqui nesse processo. Ó, chegou aqui, vamos colocar o sal. Qual que é a diferença? Jogar o sal agora ou depois? Aqui, o contato já não vai ser tão direto, como se, como se tivesse, o contato já não vai ser tão direto com o fermento, então ele não vai fazer tanto efeito. Lembrei agora, pessoal, eu vou colocar um ovo nessa receita aqui, pra massa ficar mais fofinha. Então, ó, vou jogar o óleo já aqui, e vou quebrar o ovo aqui dentro do copo. Por que que eu faço isso? Às vezes o ovo pode ficar estragado, e aí eu acabo perdendo a receita por causa do ovo. Aí, ó, o ovo tá beleza, então, ó, solto o ovo na massa, e vou mexer, vou mexer mais um pouco. Mexendo, mexendo. Vou evitar de colocar a mão agora, tá? Mas não tem jeito, vai ter que fazer uma sujeirinha. Só mexendo, mexendo. Ó, já posso colocar água. Vou colocando a água aos poucos. Vou colocar aqui, vou deixar um pouquinho aqui ainda. Certo? Como eu falei, talvez precise mais ou menos água, depende muito da farinha que você tá usando aí, ó. E agora só foi a colher, hein? Nem coloquei a mão ainda. Não se preocupe em, só se preocupe em misturar no começo, tá? Só se preocupe em misturar, não se preocupe em dar liga, em sovar ela. O objetivo principal aqui é misturar a massa. É o molhado no seco, seco no molhado e... E aí a nossa receita vai ficar bem uniforme. Estou trabalhando como se fosse uma máquina aqui, ó. Tá vendo? Nem eu leio ainda na massa, só a colher. Você que já tá louco pra fazer uma pizza em casa aí, não tem uma receita legal, então agora você já tem. Então, sem desculpa, que agora não dá pra você fazer pizza em casa aí, reunir a galera, chama os parentes. Aquele parente que você não vê faz tempo. E bora fazer as pizzas. Essa receita aqui sai bem baratinha. Ó, vai mexendo. Fica um pouco mais pesada. O objetivo aqui é só desprender a farinha da bacia, do recipiente aqui, né? Ó, ó, aqui ó, chegou nesse ponto, ó. Tá vendo? Ela já desprendeu, ó. Não tem mais farinha, tá vendo? Aqui, ó. Tá mais a massa solta aqui. Esse é o ponto certo da gente meter a mão na massa agora e sovar. Beleza? Então, o que eu faço? Eu tiro ela daqui, ó, coloco numa mesa que você tiver aí. Pode ser uma bancada de mármore, de granito, pode ser uma bancada de madeira. O importante é você ter alguma coisa, algum lugar pra você sovar a massa, certo? Então, o primeiro passo aqui, pra fazer menos a melequeira, eu vou unir isso aqui, ó. Tá vendo? Vou unir. Aí, pra me sovar ela aqui, eu vou fazer isso aqui, ó. Com essa parte da mão aqui, ó, eu vou só pressionando, ó, só do peso do punho na massa. Tá vendo? Vou sovando. Essa aqui, eu vou até colocar um pouquinho mais de farinha. Só um totozinho de farinha, tá vendo? Só pra secar. Então, eu vou sovando, ó, sova. Fazendo essa farinha, colar todinha nessa massa que ficou aqui. Vai sovando, sovando. Qual que é o ponto da massa ideal? O ponto ideal é quando ela fica lisinha, macia. Aqui, ó, ela só uniu, ó, só juntou. Aqui não tem ponto de pizza aqui, tá vendo? Não fica legal. Então, tem que sovar ela até ela ficar bem macia. Ó. Parece que quem tá fazendo essa massa aqui pela primeira vez vai achar que ela não vai dar o ponto. Mas é normal, é só sovar, sovar, ficar sovando, sovando, que ela vai dar o ponto que a gente precisa. E aí, a gente vai, ó, pegando toda a farinha que tá na pedra e fazendo ela colar na massa. Só sovar, ó, só sovar, ó, o ponto dela já tá legal. A gente só precisa sovar ela pra ela chegar na textura macia que a gente precisa. A pizza pra ela ficar fofinha, pra ela ficar, é, aquela pizza fofinha e macia, a gente precisa sovar bastante. Ó, vai sovando, sovando. Ó, ainda não tá no ponto ainda, tá vendo? Precisa sovar mais. Aí, pessoal, a massa já ficou bem lisinha, tá vendo? A diferença do antes e o depois, ela já deu uma textura mais lisa, uma textura mais macia. Aí, você faz uma pizza aí do tamanho da forma que você tem. Geralmente, se você não tem aquela forma redonda de pizza, você pode utilizar a forma passada mesmo. O importante é você fazer a pizza. Ó, essa receita aqui, ela vai me render duas pizzas. Duas pizzas de 35 centímetros, ou se eu quiser fazer pizzas menores, eu posso dividir aqui em duas bolinhas. Ó, posso dividir em duas bolinhas. Já tá pronta, né? Ou eu posso fazer quatro mini pizzas. Ó, ó que maravilha, ó. Ó que técnica fácil, ó. Ó. Entendeu? De novo, ó. Só pega aqui, ó. A bolinha e corta no meio, ó. Com a mão mesmo, ó. Ela já vai ficar do jeito que a gente quer. Ó, se você quiser uma pizza menor ainda, ó. Corta de novo, ó. Ó, isso aqui é só aqui que você aprende, ó. É só no canal Dona da Pizza, hein. Nem no lugar, ó. Se você quiser esfirra, ó. Ó, ó que maravilha, ó. Você tem duas firras. Beleza? Ó, você tem duas firras. Você tem uma mini pizza. Você tem um brotinho. Entendeu? Ou você tem três pizzas menores e algumas fias. Agora, se você quiser fazer um montão de esfirra aí, ó. É só fazer o corte aqui, ó. Ó, ó que maravilha, ó. Ó, nenhum outro lugar você vai aprender isso aqui, ó. Nenhum outro lugar, tá vendo? Então se inscreve. Não deixa passar batido não. Pega esse vídeo aí, ó. Olha as técnicas que você aprende no nosso canal, tá vendo? Você se inscreve. Aprende toda a parada aí com a gente. Entendeu? Daqui a pouco você monta a sua pizzaria. Fica tranquilo aí, ó. Ó, vamos ver como é que ficou essa aqui com borda. Ó, ó o queijinho aqui, ó. O queijinho secou. Achei que ia ficar... Mas ó, olha isso aqui, ó. A suculência, ó. Que maravilha. Ó, fofinho. Ó o queijo aqui, ó. Olha só, que delícia, hein. Já deixa o like aí. Deixa o like aí pra gente ficar feliz. Olha só. Vou ficar mais feliz ainda, ó. Ok, ó. Pessoal, espero que eu tenha te ajudado a sujar toda a cozinha aí. Espero que eu tenha ajudado você a conseguir fazer uma pizza em casa aí. Espero que você lembre do Dono da Pizza. O dia que você for fazer a pizza aí. Não esquece de falar pros familiares que tem o canal do Dono da Pizza que ajuda o povo a fazer pizza de verdade. Valeu. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Aquele abraço.